E aí pessoal, beleza? Vinhamos a vocês que tem mais 4 pacotes, o GC gratuito pra vocês poderem ganhar Mas antes, deixa aquele like aí, bora tentar alcançar a galera aí, 250 likes, 250 likes é pouquinho Se inscreva no canal se você quiser ganhar mais instants gratuito E é o seguinte pessoal, o pacote número 1 é esse daqui, é uma água viva, né? É um item interessante, você pode mudar a cor desse item ao mudar a cor do seu personagem Já vou comprar aqui na minha conta, né? Porque as vezes eu esqueço de comprar e quando eu vejo, né? Eu já repeti isso aqui várias vezes nos vídeos, né? Quando eu vejo, né? Já tá pago, eu não consigo adquirir o item O número 2 é mais uma abóbora, né galera? Já mostrei várias abóboras pra vocês, mas essa aqui é nova, né? Já vou adquirir aqui, né? Todos os itens, né galera, aí que eu mostro nos vídeos, eu tento adquirir na minha conta Então, né? Isso aqui é novo, como vocês podem ver, né? Eu não adquiri ainda na minha conta Número 3, galera, é esse daqui, vai ficar gratuito por uma hora, então aproveita aí Já vou adquirir aqui também, porque eu não sei quanto tempo esse item já tá à venda, né? Então, vou adquirir aqui, enquanto é gratuito, né? Vocês podem ver O número, né galera, número 4, né galera, é esse daqui, também vai ficar gratuito por uma hora, como vocês podem ver Vou adquirir aqui, link deles tá na descrição Galera, este foi o vídeo, se lançar mais pacote eu aviso vocês, tá bom? Então é isso, galera 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 Tchau.